Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje o vídeo é aqui em Jaguariúna. Para quem não me conhece, eu sou o Rui e você está no canal Rui Viaja. Jaguariúna é uma pequena cidade que fica a 30 quilômetros de Campinas e a 130 de São Paulo. A cidade é muito bonita e possui diversos parques e praças espalhados por todos os lugares. O município faz parte do Circuito das Águas Paulistas e grande parte das atrações são ao ar livre. Jaguariúna também é carinhosamente chamada de Estrela da Mojiana. Quem passa pela rodovia já pode vislumbrar o centro cultural que funciona na antiga estação da Companhia Mojiana, onde aos finais de semana e feriados você pode usufruir de bares e restaurantes, além de conhecer o Museu Ferroviário que abriga uma locomotiva inglesa. O embarque e desembarque são feitos na Estação Jaguariúna, havendo a possibilidade de ser feito também em Campinas, na Estação de Anhumas. Agora, vamos conferir o que a cidade nos reserva e nossa primeira parada é no Portal Turístico. E bem na entrada da cidade nós encontramos o Portal Turístico. O Portal Turístico do município está localizado na rotatória de entrada da cidade, na rodovia João Beira. Com 5 mil metros quadrados de área, o destaque da obra são as grandes letras que formam o nome Jaguariúna e um espelho d'água que dão ainda mais realce ao Monumento Estrela da Mojiana, já presente no local. O espaço também conta com o paisagismo moderno que encanta as pessoas que chegam à cidade. E agora vamos para a antiga estação da Companhia Mojiana. A Companhia Mojiana A estação ferroviária de Jaguariúna, hoje, é patrimônio histórico do estado de São Paulo. Construída em 1945, é um dos principais pontos turísticos do município e oferece passeios de trem para a estação de Anhumas, em Campinas. E os ingressos podem ser comprados antecipadamente pela internet ou no dia do passeio, apenas nas bilheterias da própria estação. Os passeios ocorrem sempre aos sábados, domingos e feriados. Além do passeio, você pode, como dito anteriormente, usufruir de bares e restaurantes no local. Anexo à estação, temos o Museu Ferroviário, que conta a história das ferrovias na região com fotos e recortes de jornais, além de alguns equipamentos utilizados na época. Vale muito a pena a visita. Música Eu acabo de chegar na igreja Nossa Senhora Santa Maria. Música Música A Igreja Matriz de Santa Maria, também conhecida como Matriz Centenária, foi construída por ordem do coronel Amâncio Bueno, que era proprietário de terras na região. As obras de edificação começaram em 1889, sendo a conclusão datada de 1894, resultando em um templo no estilo gótico bizantino. Obras posteriores tornaram a praça de fronte à igreja particularmente importante, já que nela instalou-se um primeiro chafariz, destinado ao abastecimento de água para a população que se estabeleceu nos arredores. Na mesma praça, foi colocado, ainda no século XIX, um monumento comemorativo à iniciativa do coronel Amâncio Bueno, quanto à edificação da igreja. Música Música E eu estou na Casa de Memória Padre Gomes. Aqui tem um acervo de várias fotografias antigas da cidade. Música A Casa da Memória, criada em 2008, constitui um espaço destinado à recuperação e à preservação da memória de Jaguariúna. O acervo foi constituído basicamente pelas doações das instituições públicas e privadas, de moradores da cidade, famílias e pessoas da comunidade local. Música E um outro local bem legal para se visitar e tirar umas fotos é a ponte Pedro Abruces. Música A ponte ferroviária da antiga Companhia Mugiana, também conhecida como Ponte do Jatobazeiro, foi inaugurada em agosto de 1875, com a presença do Imperador Dom Pedro II e da Princesa Isabel. A ponte está ao lado do Parque Ecológico do Jatobazeiro. O local é agradável e ornamenta a paisagem urbana às margens da avenida que corta Jaguariúna. Música E um pouco mais afastado do centro da cidade, nós temos a Estação Guedes. Música A construção é datada de 1940 e hoje o local é utilizado para diversas oficinas culturais. O prédio foi construído em estilo clássico das construções ferroviárias inglesas, que era amplamente utilizado para as estações de trem nos primeiros tempos da ferrovia no Brasil. Música Aqui é o Parque dos Lagos, se encontra fechado devido ao Covid-19. Música 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 E esta é a igreja matriz da cidade. Música Música Com o aumento da população, foi necessária a construção de uma nova igreja matriz, mais ampla, de linhas modernas, mais ampla, de linhas modernas e que acomodasse todos os fiéis. A matriz antiga já centenária, mostrava-se pequena com o avanço do progresso. A matriz nova teve sua construção concluída em setembro de 1993. Espero que tenham gostado de Jaguariúna, se sim, deixe seu like, se inscrevam no canal, toda semana tem um vídeo diferente, dúvidas e sugestões aqui nos comentários. E até a próxima! Música 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 Música